Só 1% das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão tá conseguindo comentar qual que é a cor do coração que apareceu no canto da tela Eu duvido que você consiga e eu vou tá dando coraçãozinho pros comentários que acertarem Oiê Carolnaticos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hey lógico Carol E no vídeo de hoje eu ia ensinar pra vocês como conseguir Robux grátis no Roblox E é de uma forma que funciona Então antes do vídeo começar eu já quero pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo E também se você não for inscrito no canal se inscreve Pra você não perder os próximos vídeos de Robux grátis, itens grátis, tudo sobre o Roblox Mas então agora bora lá tá começando o tutorial Mas antes eu também já quero pedir pra vocês depois de terminarem de assistir esse vídeo Correr e seguir a minha conta no Roblox, tá bom? O nome é esse aqui ó, Princess Carol UFC E gente, pra seguir é muito fácil Você vai clicar no link que tá na descrição do vídeo Daí você vai vir pro site do Roblox Daí você vai clicar nessas três bolinhas e vai clicar no botão seguir, tá bom? Então eu tô com 25 mil seguidores e quando eu chegar nos 30 mil seguidores Eu vou fazer sorteio pessoal Em um desses meus dois grupos aqui eu ainda não decidi E só pessoas que já me seguem há bastante tempo, já estão no grupo Há bastante tempo que vão tá ganhando, tá bom? Se uma pessoa que não segue há muito tempo e não tá no grupo há muito tempo For sorteada, eu vou sortear outra Pra ser bem justo mesmo o sorteio, tá? Então Carol Náticos, eu vou tá mostrando pra vocês a quantidade de Roblox que eu tenho Porque muitas pessoas perguntam Nossa Carol, mas como que eu vou saber que seus vídeos funcionam, né? Os tutoriais que você mostra Você tem que mostrar os Roblox Então gente, é muito pouco Sério, é pouquíssimo demais, tá? Eu tô com 29 mil 437 Roblox Eu tô com muito pouco, é quase 30 mil, tá bom gente? Então não liga, tá bom? Que eu tô com pouco mesmo, tá? Mas então, meus queridos Carol Náticos Basicamente, faz tipo muito tempo Que eu não trago pra vocês Como que faz? Pra ganhar Roblox Com esse site aqui, que ele super funciona Mas é porque assim, ele tinha sumido Mas agora que ele voltou, eu vou mostrar pra vocês Então, o link dele tá no comentário fixado desse vídeo, tá? Que é o primeiro comentário que aparece quando você abre os comentários Daí tu clica e daí você vai vir pra esse site O site é super seguro, tá? E lembrando que eu tô pelo iPad, tá bom gente? Mas funciona pra computador, pra celular E tablet ou iPad, né? Que é a mesma coisa, só muda a marca E essas coisas, tá? Só que, né? Óbvio que não vai funcionar na TV, né? Porque tem algumas TVs que tem como Você entrar no navegador, né? Mas enfim, né? Gente, porque você vai tentar na TV Se você, com certeza, tem um desses três que eu falei, né? Mas então, agora você vai clicar aqui em link e é contido, tá bom? Eu acho que assim que pronuncia E desculpa se vocês escutarem barulhos de fundo Se a minha voz estiver meio diferente É porque eu estou resfriada, gente Então, me desejem melhores aí nos comentários, tá? Que daí eu vou ficar muito feliz Mas então, você vai clicar nessa barrinha aqui E você vai digitar o seu nick do Roblox Então, como vocês viram, esse daqui é o meu E, gente, vão lá seguir Depois que vocês terminarem de assistir o vídeo A minha conta do Roblox Como eu falei, o link tá na descrição É só você clicar nos três pontinhos e seguir Então, segue Também só seguindo que você vai poder entrar no meu server Pra jogar comigo Eu adiciono inscritos e tudo mais, gente Ai, muito bom, né? Mas enfim, agora clica nesse botãozinho aqui E, bom, gente Fizemos login Tá vendo? E, tá Vamos lá, né, gente Eu vou testando pra vocês Como que faz pra vocês estarem conseguindo Tá ganhando, né Os pontos E parece que Zerou os meus Roblox Mas tá, né Vamos lá, gente Você não tá clicando aqui em Earn Points Tá bom? E, bom, gente Aqui vocês estão vendo que tem Source Um, dois, três e quatro Então eu prefiro a um Então vamos lá Você vai escolher qual dessa daqui você quer, né E daí Depois você vai escolher qual oferta que você quer fazer, tá? Você tem que fazer oferta pra ganhar os pontos, né? Que aqui ficam os seus pontos Eu tô com zero É porque o site mudou de nome, né? Porque ele tinha sido excluído, eu acho Daí agora ele voltou Não sei há quanto tempo Mas deve ser recente, né? E daí Você não vai continuar com as quantidades de pontos que você tinha antigamente Caso você usava que nem eu também Que eu tinha mais de 1500 pontos Nossa, por que eu não retiro a Subox na hora? Naquela hora, gente Tipo, faz anos, sabe? Um ano e meio, talvez Por aí Tá Então, por exemplo Esse aqui, ó Tu escolhe a oferta, né? Daí tu clica em cima Daí pra você ver se você vai conseguir fazer Você quer ler os requerimentos, tá? Então aqui você tem que responder As questões corretas E a confirmação instantânea Eita, socorro Tô falando bilíngue já Valeu Aos poucos A gente tá aprendendo, né? O seu cão esperto Se aqui tiver Diferente É porque eles confirmaram que você fez A oferta E se tiver cliente aqui É porque eles não confirmaram que você fez E aqui, depois que você termina de fazer a oferta A confirmação instantânea Que eles falaram Então Você só tem que responder um quiz lá E pra responder é só clicar nesse botão azul E também, né? Antes valia 3 Agora vale 4 pontos Tá escrito aqui Quanto que vale, tá? Mas você pode fazer uma oferta Que vale menos Ou uma que vale mais Tu escolhe, né? Dependendo Aqui tem umas que é bem difícil Mas O que muitos inscritos falam Que eles fazem Aquelas joguinhas Que tem que fazer as coisinhas Porque eles gostam Então Fica a dica Vim aqui pro site, né? Então É um quiz Você clica em next aqui embaixo E daí você Clica em play, né? Pra jogar o quiz Pronto O quiz começou Lembrando que tem a resposta Desses quiz todos No YouTube É só você Colocar no YouTube O nome do quiz Que já vai aparecer Vários vídeos Dando resposta Daí você Vê a resposta 1 Daí você Vê no YouTube, né? Daí você volta pro site E põe Daí você volta pro YouTube Depois volta pro site E vai respondendo, tá? Então você tem que fazer oferta, tá? Então, gente Entrem pelo meu link De referência Que daí Eu vou conseguir pontos, tá? Que eu não sei Quantos Deixa eu ver se eles falam Que tem que ter Pra retirar o books Mas quando eu juntar Eu acho que tem que ser uns 7 Eu não Porque antigamente era 30 Mas vai que mudou, né? Daí eu volto com vocês Com a parte 2 Tá provando que funciona Porque realmente funciona, tá? Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E é isso Beijinhos de luz E tchau Tchau